Desde que foi batido por Israel Adesanya, deixou de conquistar o título mundial dos pesos médios e de quebra sofreu sua primeira derrota profissional no MMA, a trajetória de Paulo Borrachinha tem sido conturbada. Primeiro foi o longo tempo de inatividade, seguido pela luta contra Marvin Vettori, na qual o brasileiro acabou tendo problemas com o corte de peso. Esse duelo acabou acontecendo na categoria de cima, até 93kg. Sendo justo, a boa atuação de Costa, mesmo com a derrota diante do italiano, acabou colocando panos quentes na situação. Porém, esse alento foi nada mais do que provisório, já que de lá pra cá, as coisas voltaram ao estágio anterior. Ou melhor, dá pra dizer que até pioraram um pouco. A situação mais ampla já foi até coberta em outras resenhas aqui no canal. O Borrachinha só tem mais uma luta no seu atual vínculo com o Ultimate, e anda também cobrando um aumento na sua bolsa, o pagamento que ele recebe pra lutar e vencer, que ele considera que tá defasado. A gente até comentou também em outras oportunidades por aqui, que essa requisição é até bem justa. Mas entre o que é justo e o que acaba sendo fechado, existe um abismo imenso. E esse abismo, pelo visto, não tá muito fácil de transpor, não. Primeiro, ele ficou relutante no discurso de que não aceitaria outra luta que não fosse a revanche imediata contra Marvin Vettori. Mas Marvin Vettori acabou casado com Robert Witta. E esse movimento tirou do caminho do Borrachinha não só o próprio Vettori, mas também outra excelente alternativa com o ex-campeão, o Itaker. Jared Cannonier tá fora de cogitação. Afinal de contas, aguarda o Israel Adesanya, pois é o próximo na fila pra disputar o cinturão. O golpe de misericórdia veio com o anúncio de Sean Strickland contra Alex Poatan, pois, um, a ascensão do ex-duplo campeão do Glory ameaça todo mundo que tá na parte de cima da tabela, nos pesos médios. E dois, o Strickland era outro alvo preferencial do Borrachinha. O maluco Beleza e o brasileiro trocaram farpas nas redes sociais e parecia que tava tudo muito bem encaminhado pra que esse fosse o duelo a seguir. Até que o fator Poatan apareceu. Já que eu citei o Poatan aqui, deixa eu aproveitar e abrir um parênteses aqui e dizer que o compatriota é quem mais rivaliza e, de certa forma, até vence o Borrachinha em um quesito. Narrativa contra o campeão Israel Adesanya. Com o Itaker tendo sido derrotado por duas vezes, ficou para o Borrachinha o posto de grande antagonista do Adesanya, o cara com quem ele teve uma rivalidade muito quente e contra quem vendeu seus maiores números em pay-per-view. Isso até rolar aquele momento estilo videogame de luta, tipo Street Fighter ou The King of Fighters. Here comes a new challenger. E apareceu o Poatan, um cara que já venceu o Adesanya por duas vezes, uma delas com um nocaute brutal. Voltando para o Borrachinha, ele foi lá então e direcionou a sua mira para o melhor custo-benefício ainda disponível na divisão, Derek Brunson. Veterano, bem ranqueado, com nome e já na reta final da sua carreira. O próprio Brunson já disse que vai fazer mais duas lutas e pendurar as luvas. O primeiro indício desse interesse partiu do irmão do Borrachinha, o Carlos Borracha, em uma entrevista ao PVT, em que ele criticou bastante o Sean Strickland primeiro, dizendo que o americano tinha proposto a luta contra o Borrachinha e depois corrido. Logo em seguida, o Borracha apontou a artilharia para o Derek Brunson e o irmão Borrachinha seguiu a cartilha, também correndo atrás do homem com a pose do Crash Bandicoot. O grande problema aí é que a resposta do Brunson não foi das mais positivas. No seu Twitter ele disse Foque no seu peso, você é um peso pesado praticamente. Eu já tentei lutar com você várias vezes e você sempre desaparecia até eu ter uma luta. Eu não vou lutar tão cedo, vou esperar você fazer uma segunda luta de peso pesado, Paulo Macarronadinha. Essa última parte é uma adaptação, já que ele disse em inglês Paulo Pasta. Esse tipo de reação, muito semelhante ao que teve o Sean Strickland, diga-se de passagem, pode indicar que a má vontade com o Borrachinha não está partindo só dos lutadores não, mas talvez até do próprio intermédio com o teammate. O Strickland, quando falou não para essa luta, disse algo como o futuro do Borrachinha no UFC não está com a cara muito boa. Isso claro, ele está se referindo a esse impasse, a essa indecisão, tanto contratual quanto salarial. Dessa forma, então, há uma chance de que a organização não esteja dando nenhum empurrão, nenhum tipo de incentivo para que essas lutas saiam, e sim tentando forçar o brasileiro a renovar o seu contrato antes de aí sim oferecer uma luta suculenta de verdade. Os termos exatos para uma eventual luta contra o Bronson sair vão depender demais dos contatos e das conversas entre o Borrachinha, o seu staff e o teammate, mas o resultado final, eu já adianto, é muito bom que seja positivo. O Bronson é uma luta ótima para o Borrachinha. Os dois hoje estão empatados em quarto lugar no ranking, e ele é um adversário que, sem sombra de dúvidas, pode impulsionar o brasileiro de novo para as conversas lá na parte de cima. Além disso, em termos de estilo de luta, também não é um casamento ruim, não. Vai ter que parar as quedas? Com certeza. Mas dá para a gente olhar, por exemplo, o que o Jared Kanonier fez, que conseguiu um nocaute no segundo round. Não acho um prognóstico ruim para o brasileiro, não. Não sendo sua próxima luta contra o Bronson, o leque de opções do Borrachinha começa a ficar bem mais reduzido, e, principalmente, vindo bem de lá de trás do ranking. Estariam aí de boas alternativas, talvez, o Darren Till, aparentemente revigorado pelos treinos e pelo hype, com o Hamza Timaevi e o ex-campeão Luke Rockhold. Mas eu friso que ainda acho que esses dois ainda trariam benefícios menores do que uma eventual vitória sobre o Bronson. Nada disso dando certo e o cenário ficaria sombrio, porque a rapa do tacho aí seria algo nos moldes de Kelvin Gastelum ou Nasurdini e Mamove, lutas em que o Borrachinha teria pouco ou nada a ganhar e muito a perder. Por isso mesmo, eu acredito que o trabalho, nas próximas semanas e nos próximos meses, é de justamente viabilizar essa luta entre Borrachinha e Derek Bronson, para que outra luta boa para o brasileiro não vá parar nas mãos de outro lutador. E é isso. Dessa forma, então, eu coloco um ponto final nessa resenha, mas ela continua com você aqui nos comentários. Me diz o que você está achando dessa situação atual do Borrachinha, esse impasse que ele está com o Ultimate, e se, assim como eu, você acha que o Derek Bronson é a melhor alternativa para ele a seguir. E se não for, quem que é a melhor luta para o brasileiro na próxima rodada? Se você ainda não é um wrestler, olá, American, clique no botão azul, que fica bem embaixo aqui do vídeo, e junte-se ao nosso clube de membros. Você ajuda o sexto round a continuar crescendo, participa de conteúdo exclusivo e concorre todo mês ao sorteio das nossas camisetas exclusivas do canal. Se puder dar um like nesse vídeo, ajuda demais a espalhar a palavra do sexto round pelo YouTube, e eu fico profundamente agradecido. Eu vou aproveitar e deixar aqui em cima um link para a última resenha do meu amigo Renato Rebello, a quem eu estou substituindo nesta noite de quinta-feira, e eu volto amanhã com a minha resenha horário normal na sexta-feira, e a gente se encontra lá, beleza? Valeu, um abraço e até mais!